Olá, ao longo do tempo o jornalismo caminhou lado a lado com a literatura. Depois, na busca de uma maior objetividade, o jornalismo abandonou o estilo literário que foi recuperado na década de 1960 com o surgimento do New Journalism. Para analisarmos a relação do jornalismo com a literatura nos dias atuais, o Mídia e Debate recebe o jornalista e escritor Tibério Vargas e também o jornalista e escritor Marcelo Spalding, professor do curso de Letras e de Jornalismo da Unirritia, e o escritor e tradutor Hernani Son. Bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Bem, partindo do pressuposto que tem um momento em que a literatura se aproxima ou gera o jornalismo, ou se relaciona com o jornalismo, se esse o pressuposto está correto, como é que está hoje em dia? Depois nós voltamos ao passado. Como é que está hoje em dia? O jornalismo está sendo pautado pela literatura, a literatura está sendo influenciada pelo jornalismo, está influenciando o jornalismo, ou estão apartados? Ou estão cada um produzindo o seu caminho distante, com conceitos e técnicas diferentes? Qual é a impressão de vocês nesse momento? A minha impressão é que o jornalismo procura se aproximar da literatura, mas apenas na teoria. Tem um jornal de Porto Alegre que tem de literatura apenas o travessão. E aí não é literatura. Então, você usa só o travessão para dizer que tem um viés literário. No diálogo, não? No diálogo, em lugar das aspas. Literatura é muito mais. Agora, o jornalismo tem que ter muito cuidado para não cair na literatice, que é geralmente o que acontece quando... Escrever literatura e ser poeta é muito difícil. Então, ser poeta para cair na calhordice não é muito fácil. No piegas... A má poesia é muito mais fácil de fazer que a boa poesia. Muito mais fácil. E o jornalismo faz muito, principalmente em títulos. Procura ser poeta e aí é um descalabro. Estou me rindo porque, na verdade, não é só o jornalismo que tem que se cuidar da literatice. A literatura, principalmente, tem que se cuidar da literatice, que não é perigo. É que o jornalismo, ele desenvolve, o jornalista desenvolve, deve desenvolver, pelo menos, um grau crítico. E por isso que quando, de ter esse, quem passa pelo jornalismo, sempre, eu tenho essa impressão, que tem um grau de crítica muito grande pelo que ele faz. Até que eu sempre digo, não é pelos leitores, é pelos colegas. A gente tem medo dos colegas, não é dos leitores. O leitor está longe. Agora, escrever bobagem, o camarada que senta do lado, esse é mortal. O que vai tomar uma cerveja no bar depois da redação. Como é que está o jornalismo do ponto de vista do texto? Pois então. Chama atenção que o jornalismo tem vivido uma fase de muitas imagens, né? Cada página é um grande trabalho de ilustração. As redações, da forma que estão, cada vez terão mais diagramadores e menos repórteres. Porque a diagramação, ela ganhou um espaço incrível nos jornais impressos. Toda grande mudança que ocorre no jornal é a mudança do corpo da letra, né? É a reforma mais profunda que tem, é trocar a tipografia. Talvez se perceba que as pessoas que ainda adquirem um jornal impresso, é porque elas gostam de ler textos. Então, talvez uma aposta num texto mais literário, e aí a gente talvez tenha que discutir o que é literatura. É uma discussão clichê, uma discussão velha, mas cuja resposta não é tão simples. E se nós trabalharmos com literatura como um pacote fechado, Paulo Coelho não é literatura, nós teremos dificuldade até de entender o literatício, o clichê ou o piegas, né? Prefiro trabalhar com o termo literariedade. Então, quando o texto se deixa ser mais ou menos poético, se deixa ser mais ou menos fluido, mais ou menos emocional do que racional, a literatura talvez possa trabalhar com esses conceitos. E o jornalismo tem o espaço, o jornalismo impresso principalmente, né? Para um texto mais slow, o slow jornalismo, para que se faça textos com mais literariedade, com mais liberdade, com mais... talvez com mais literatice, no limite do tentativa e erro, né? Mas não aquele jornalismo objetivo que todo mundo escreve igual. Talvez essa seja uma transformação que a literatura esteja sendo, de certa forma, técnicas literárias incorporadas pelas técnicas jornalísticas. Se bem ou mal, eu não sei. Pois é. Aí é uma outra questão. Há uns anos atrás, eu conversando com a então, o Budismo da Folha, a Renata Lopret, numa viagem, perguntei por que a Folha escrevia tão mal. Eu, arrogantemente, perguntei por que a Folha escrevia tão mal, que era um texto muito seco, reduzido quase a um lead óbvio e burocrático, e ela me disse, para não fazer mais literatura, e referiu-se a um jornal do Sul, ou seja, que naquele momento patinava numa espécie de new jornalismo tardio, ou seja, 30 anos depois do new jornalismo que aconteceu nos Estados Unidos, chegava ao Rio Grande do Sul e tomava de assalto os jornalistas, e o resultado era um texto no limite, às vezes, do mau jornalismo, e às vezes do incompreensível, na medida em que os objetivos não são diferentes. Eu acho assim, em termos de utilizar a literatura, até com bagagem, eu sempre digo aos meus alunos, tem que ler romance, tem que ler, tem que ver filme, isso dá condições de procurar narrar diferente e tal, mas tem que ter no horizonte que a gente está fazendo, não é literatura, é jornalismo. Então, aquela, a gente brinca com o Chirê, tem que, as primeiras dez linhas, tem que dizer o assunto da matéria, não quer dizer que vai iniciar com um lead simples, pode iniciar com um lead super criativo, diferente, mas tem que dizer quem é quem, o local, contextualizar na abertura do texto. E o que eu vejo muito no texto, no jornalismo, que procuram ser textos literários, que está tudo perdido ao longo do texto. Então, eu vejo o contrário. O jornalismo, quando vai para a literatura, quando jornalistas procuram escrever literatura, eles não abrem mão de abrir com força, de prender o leitor no primeiro parágrafo. E isso talvez seja, talvez a grande virtude dos jornalistas que fazem literatura é isso de querer emocionar, querer manter o leitor interessado e não assim, se preocupar, não, estou só fazendo literatura. Me acompanha se puder. Agora, só fazer rimas, fazer metáforas e fazer neologismos não é fazer literatura. Fazer literatura é muito mais do que isso. Então, pode haver metáforas, neologismos e rimas que são características da literatura num texto jornalístico e, ainda assim, ser um texto jornalístico. Mas teve um tempo que era proibido. No Manual da Folha de São Paulo, a rima. Claro, com certeza. Ou seja, esses sons, por exemplo, parecidos nos títulos, com duas linhas ou três linhas, onde os sons sonham parecidos e aí a rima remetia exatamente para uma leitura literária e não para o que o jornalismo pretendia. Mas, olha só, houve um tempo, e estou voltando a um tempo razoável, em que fazia parte do jornalismo, Machado de Assis, por exemplo, fazia parte do jornalismo, um tempo posterior, Hemingway. Fazia um pouquinho mais atual, fazia parte do jornalismo, aliás, um escritor que está muito doente, infelizmente, o Gabriel Garcia Marques. Estas pessoas, quando faziam o jornalismo, qualificavam o jornalismo? Ou seja, mesmo não trazendo para o jornalismo os elementos de literatura, fazia diferença para o jornalismo? Ou seja, garantia o jornalismo um texto bem escrito? Existem esses escritores hoje, com exceção do Tiberio, que não está no jornalismo, e do Hernandes, que já abandonou o jornalismo há um tempo? Nunca estive. Onde é que estão essas referências de texto de um Érico Veríssimo, enfim, que se não estavam no dia a dia do jornal, pelo menos eram referências? Eu acho que um dos grandes problemas da imprensa hoje é a falta de referências nas redações. A redação do Globo tinha o Nelson Rodrigues num canto escrevendo. A própria Correio do Povo tinha o Mário Quintana fazendo poemas na redação do jornal. Então, isto balizava, sem contar que os grandes talentos, como Sérgio Jock, enfim, tantos outros, estavam no jornalismo. Então, eu acho que o Hemingway, acho que não mudou o jornalismo, mudou a literatura. O Gabriel Garcia Marques, de certa forma, ele sempre foi o Gabriel Garcia Marques, até quando era jornalista, meio rococó e tal, na maneira de narrar. Mas era agora, e tantos outros, assim, que, como tu dissesse, Machado de Assis e... Mas Machado de Assis, o único trabalho de jornalismo era crônico. Ele era cronista, não fez... Ele estava no jornal, não fazendo jornalismo. É, ele estava no jornal, não fazendo jornalismo. Mas até isso, mas até isso, mas até isso, ou seja, a presença dessas pessoas no ambiente de redação era uma presença, de alguma maneira, de qualidade literária, não é isso? Eu acho assim, de... Quando tu traz os grandes nomes, as pessoas se escrevem bem e tal, aquilo emana a redação. Então, tu procura imitado. Eu mesmo, que sempre fiz a reportagem policial, eu imitei vergonhosamente o Nelson Rodrigues na minha vida toda. Ele, de certa forma, continua imitando. Não nego. Mas tem que ter alguns referenciais, né? E o Remue também. Eu acho que isso, para que tenham referência. Eles não estão fazendo jornalismo, eles estão fazendo literatura. Mas aí, sim, ela vai ter uma... Vai levar a redação, as matérias, um jeito melhor de escrever, mais criativo, enfim. Talvez o jornalismo não faça ninguém se apaixonar pela leitura. A literatura faz as pessoas se apaixonarem pela leitura. E essa paixão pela leitura é que leva as pessoas ao jornalismo. Esse jornalismo que nós estamos falando de jornal impresso, de texto. Então, a falta da literatura, ela, inclusive, reflete a perda de importância da leitura hoje. Nós temos hoje, talvez, uma dificuldade muito grande na formação de nossos estudantes, que se reflete numa leitura muito baixa dessa literatura que nós estamos trabalhando, que é a literatura clássica, e que se reflete em baixo índice de leitura dos jornais impressos, dos jornalões e dos textos longos. Mas no Brasil, né? No Brasil. Se não mundialmente. No Brasil, no Brasil. Na França, na Espanha é diferente. Se não, não acontece. No Brasil, nós temos o menor índice de leitura de jornais da América. O menor índice de jornais. Não de livros, mas o menor índice de jornais, que pode ter uma refletia. Nós temos visto, ao longo dos últimos programas, aqui nesse espaço, uma certa crise do jornalismo e estamos tentando identificar, já fizemos vários debates e tal. Entre eles, por exemplo, a crise de qualidade em alguns locais. No texto, por exemplo, do jornalismo impresso, problemas, obviamente, econômicos, etc. Existe uma crise da literatura, Hernando? Já se sinalizasse que a literatista também anda batendo na literatura. Não, eu acho que sempre houve. Eu acho que sempre houve. Agora, o jornalismo mais mal escrito está na internet. Está na internet. Quando tem jornalismo, né? É, mas você vê matérias... Meu provedor é o UOL. Aí eu vejo... Às vezes tem erros ridículos, bárbaros, na manchete. Na manchete. As matérias, às vezes, não tem pena em cabeça. Como é que alguém escreveu aquilo? E até a figura do... Uma outra figura que existia nas recrudações, que era o revisor, desapareceu. Na internet desapareceu. Já vinha desaparecendo nas recrudações. E todo mundo confia no corretor do UOL que faz as propostas mais indecorosas. Indecorosas. Indecorosas que pode ser... Agora que a literatura está em crise, morreu, não sei o que... Ah, isso faz mais de 100 anos que se diz isso e ela continua. Continua onde? Eu vou ter que fazer... Eu já tinha gente que provocar um dia. Eu ando, infelizmente, cada vez mais estou indo em aeroporto e eu olho muito as livrarias de aeroporto, que são mais expressivas do que as livrarias em geral, porque elas apontam para um público muito específico. E tem muitos livros. Vou ser generoso. 1% desses livros são legíveis.